Veja vídeo completo na descrição. Se inscrevam no canal e ative o soninho para receber novos vídeos. Wagner elogia a Gleici. Está tão linda. Gleici termina os preparativos para a festa Amazônia quando Wagner entra no quarto submarino. O Broter observa a Creana e elogia. Está tão linda. A sister retibui o elogio. Obrigada. Você também está lindo.